É aqui, nesse barracão feito com madeira, com compensado, que mora a Daiane e os cinco filhos dela. A mais velha é a Juliana, que tem 12 anos, e a Jade, que tem seis meses, que é a mais nova. A família mora aqui nesse bairro, que é o residencial Quinta da Boa Vista, em Aparecida de Goiânia. O bairro fica bem pertinho do Madre Germana 1. O lote foi comprado a prestação. Há um ano e dois meses a família não consegue pagar aqui as prestações. Já receberam, inclusive, a carta da imobiliária pedindo para desocupar o local. A gente percebe que é bem rústico, todo feito com placas aqui de compensado, de madeira. E essa aqui é a casa da Daiane. A Daiane está aqui com os filhos dela. E a situação que ela estava me contando é a seguinte. A Daiane até que trabalha, só que ela consegue trabalho duas vezes por semana, fazendo um trabalho de pós-obra, que é a limpeza de apartamentos para serem entregues para os compradores. Daiane, trabalhando só duas vezes por semana, não dá para você sustentar a casa? Não. Falta o alimento, falta uma roupa, um calçado, um remédio. Porque eu trabalho duas vezes por semana. Aí na diária de R$ 70,00. Aí não dá para comprar quase nada. Falta um leite, uma fralda, falta um arroz, um feijão. Não é todo dia que a gente tem, não é todo dia que eles têm um lanche para comer de manhã. Já chegou a faltar comida aqui para vocês? Já. Já chegou a faltar comida e teve dia que eles só almoçaram arroz branco. Como, por arroz? Por arroz. Hoje, o pouco de comida é porque normalmente você ganha alguma coisa, né? É, porque eu ganho. Domingo mesmo teve o almoço das mães e eles doaram a cesta básica. É o que vocês estão comendo. É o que eu tenho no armário hoje. Vamos entrar aqui, vamos entrar com os meninos aqui também. Aqui é uma espécie de cozinha e sala. Quase tudo que a Daiane tem aqui, o fogão, esse fogão que está aqui, móveis também, sofá, quase tudo foi ganhado, Daiane? Foi. Foi tudo, a maioria foi doado. Fogão, sofá, o berço, armário, a beliche, porque estava sem nada. Os meninos estavam dormindo só no colchãozinho, no chão. Estavam dormindo no chão? No chão. Aqui na sala, o sofá também foi ganhado? Foi. Foi doado. A minha vizinha aqui doou para mim. E apesar de muito simples, né? Tudo limpinho, a gente pode ver que está tudo limpinho, tudo organizado. Ali tem uma abertura lá em cima, que você colocou uma lona, porque quando está chovendo, molha tudo aqui dentro. Molha. Aí eu botei a lona lá para diminuir a água entrar. Porque quando chove, molha bastante. Como é que é essa vida que você está vivendo aqui? Ah, é muito difícil. É só Deus meu para ter misericórdia. Porque se for só eu, não me importava, mas eu fico muito triste por causa dos meus filhos. E aqui, os meninos estão aqui, os mais velhos estão estudando, né? Mas, às vezes, a coisa complica demais aqui. Complica. No começo do mês mesmo, a Avon ficou quase 20 dias sem passar. Ia se perder 20 dias de aula. Porque a Avon é da prefeitura e eu não tenho transporte para levar. Agora, tem um detalhe que chama a atenção. É que a imobiliária já, inclusive, mandou uma carta, já comunicou à Daiane, que ela tem que deixar esse lote, já que as prestações estão atrasadas. Se tiver que sair daqui, por mais simples que seja, você vai fazer o quê? Ai, não sei, porque eu não tenho ponto de... Aí eu estou sem saber o que fazer. Ainda mais, onde que eu vou pôr meus filhos? Não consegue pagar aluguel? Não consigo pagar aluguel. Porque é com a pensão e o que eu ganho não dá. Não dá nem 800 reais por mês. E a situação que você está vivendo aqui, às vezes, bate o desespero, né? Bate. Eu já pensei em sumir, mas eu lembro de Deus e dos meus filhos. Sumir por quê? Porque é cada dia que passa as coisas que é mais difícil. Quando eles me pedem um lanche, alguma coisa para comer, não tem um. Eu fico triste, eu choro. O que eles te pedem? Mas eu alimento, quando falto. Esse meu menino de 9 anos mesmo, falou assim, eu queria tanto, sei lá, para me jogar, mas eu não tenho condição de andar. Eu ganho mal para o alimento. Eu fico triste quando eles pedem. O que de alimentos? O que eles pedem para você? Eles gostam muito de fruto. Banana, maçã, laranja. Hoje você não tem nada disso aqui? Não. Não tenho. Inclusive aqui, tem, a gente está gravando aqui na parte da manhã, as sobras do jantar de ontem, é o que vocês vão almoçar hoje? Nós vamos almoçar hoje. Arroz e feijão? Arroz e feijão. Qual que é o momento de maior dificuldade, o momento que te bate aquela tristeza aqui dentro? Quando vem a chuva. Quando vem a chuva, molha tudo e a gente, o único lugar que não molha é o meu quarto. Aí nós passamos tudo para lá. Eles dormem tudo comigo quando chove. Vai tudo para lá? Vai tudo lá para o quarto. Eu percebo que você, né, tem aqui fotos dos seus filhos, tudo isso aqui, é uma forma, você tem muito carinho por esses meninos. Tenho, meus filhos, é a única coisa que eu tenho, é meus filhos, eles é tudo para mim. Faz de tudo para mantê-los bem? Faz de tudo, até o impossível. Essa aqui, quem que é essa aqui? Essa aqui é a Jennifer, o xodó, né, Jennifer? Essa Jennifer, está aqui. Quantos anos você tem? Não sei. Quatro anos? Quatro. O que você gosta de comer? Banana. O que mais? Abacaxi. O que mais? Vou dar minha mão. Agora, você tem banana, tem abacaxi aqui hoje? Não. Não tem? Não. Às vezes, chega a comer só o que aqui na sua casa? Só arroz. Mas já comeu, almoçou e jantou só arroz? É, tem vezes que tem ovo. Aí tem vezes que minha mãe compra ovo. Mas já chegou a comer só arroz? Uhum. O que você gostaria que tivesse aqui na sua casa? Ah, bolacha, fruta, um monte de fruta, arroz, feijão, tudo. A família não tem uma geladeira, né? Não tem como eles não terem uma geladeira. E às vezes, quando tem alguma coisa que tem que guardar, tem que depender da casa da vizinha, né? Agora, você é feliz morando aqui? É, eu sou. Eu gosto daqui. Você gosta daqui? Gosto. E se vocês tiverem que sair daqui, como é que vai ser? Ah, vou ficar triste. Eu não quero mudar daqui. Mas, como as prestações estão atrasadas, pode ser que vocês vão ter que deixar esse lugar, né? É. Aí a gente não sabe pra onde a gente vai. E assim, às vezes chega a faltar até o que comer aqui na sua casa? Uhum. Falta muita coisa. O que você gostaria que tivesse para os seus irmãos mais jovens aqui? Ah, comida, que a gente precisa passar fome mais. Mas já passou fome aqui? Já. Aqui a gente vê um guarda-roupa aqui, né? Um guarda-roupas que serve como divisória. Aqui nesse quarto aqui, que a gente tá aqui. Vem aqui pra gente, Daiane, por gentileza. Aqui, ó. É o guarda-roupas que serve como divisa aqui entre a cozinha, a sala e esse quarto. Aqui tem duas camas, uma beliche, né? Que, na verdade, a Daiane ganhou. Aqui em cima dormem os meninos mais velhos. E embaixo, os mais jovens, né? Os menorzinhos que ficam aqui nesse quarto. O Jason, que tem nove anos de idade, é um dos filhos da Daiane. Jason, você tava me falando que quando você crescer, você quer ser o quê? Policial. Por quê? Porque os ladrões estão pegando muita pessoa e estão matando. Então, o seu sonho é ser um policial? Conta pra mim, como é que é essa vida que vocês estão vivendo aqui? Mais ou menos bobo, porque cada dia tá faltando comida e arroz. Mas chega a faltar comida pra vocês aqui? Às vezes. Já chegou a ponto de almoçar e jantar o quê? Só arroz. Como é que é comer arroz puro? Muito ruim. Você é um menino feliz? Mais ou menos. O que que é um menino feliz mais ou menos? Não tem comida, não tem uma casa boa. Você fica triste com isso? Sim. O que que você gostaria que tivesse aqui na sua casa? Tudo que uma família precisa. O que, por exemplo? Comida, mantimento e fruta. Hoje, por exemplo, vocês não têm nada de fruta aqui? Não. Você tava me falando, inclusive, que já quer trabalhar. Por que que você já quer trabalhar? Pra sustentar minha mãe. O que que você consegue fazer com essa idade? Nove anos de idade. Muitas coisas. O que? Vender geladinho. Vender pastel. Principalmente o meu amigo, o Rian, ele vende pastel. Aí você já pensa em trabalhar pra ajudar a sua mãe? Sim. Mas você só tem nove anos? Eu sei. Mesmo se você quer trabalhar? Sim. Você tá estudando? Sim. Tá estudando direitinho? Sim. Agora, o que que você mais sente falta aqui na sua casa? Comida. Que falta que faz um pai dentro de uma casa? Muita comida. Você acha que se seu pai estivesse aqui, talvez estaria ajudando a dar comida pra vocês? Sim. O que que você sente por ele? Saudade. Saudade? Você acha que essa situação que vocês estão vivendo também é porque o seu pai foi embora? Foi. E aqui, né, olha aqui, ó, tem a cama da Daiane, só que na parede, né, apesar de ter cortina, de ter tudo aqui, é cheio de buracos, né? Isso, cheio de buraco, aí quando chove, escorre a parede inteira. Olha aqui, ó, tudo bem cuidado, tá bem limpinho, mas quando chove, molha tudo, né, porque a água entra, né, porque tem várias telhas quebradas, a madeira, a madeirite aqui, tem buracos também, então quando chove é um problema aqui. É um problema, molha tudo. E aqui, ó, essa parte aqui, aqui é o guarda-roupinha da Neném? É, o guarda-roupa dela, improvisado. Fica tudo aqui nessa, nesse armário? Isso. Na verdade é um armário de cozinha que você fez aqui como guarda-roupas? Foi. Eu não tenho outro lugar pra pôr. Aqui, nessa área aqui, fica um banheiro, né, um banheiro improvisado, né, onde eles tomam banho aqui, né, a... Aqui não tem água tratada, naquele bairro não tem água tratada, né? Não, não tem água tratada. Como é que você faz com água aqui? Eu pego na vizinha, porque aqui também não tem cisterna. Como você não tem cisterna, depende da água da vizinha? Vizinha. Vem lá da casa dela. E se tiver que sair daqui, você vai pra onde? Não sei. Não sei pra onde eu vou. Porque eu não tenho condição de pagar aluguel. Cinco filhos? Filhos, e se alugar a casa, não é todo mundo que aceita, criança, em barracão. E você bem que tenta trabalhar, mas só consegue, né, bico duas vezes por semana no máximo. Duas vezes por semana no máximo. E fixo, não tem como, porque eu não tenho quem deixar as crianças. Porque tem um estuda de manhã, dois à tarde, e tem elas duas. Então, a Daiane, o que ela precisa aqui, é, primeiro, ajuda, né, para pagar as prestações do lote que estão atrasadas. Também material de construção, para que ela possa, é, erguer, pelo menos ali, uns dois cômodos, né, para ter conforto. É, telhas, tijolos, cimento também, portas e janelas. Material de construção que ela precisa de ajuda, e principalmente alimentos, né. A família não tem, é, uma geladeira aqui, né. Os poucos móveis que tem aqui foram ganhados. E, hoje, está aqui, ó, o almoço, então, vai ser o resto do jantar. Tem aqui um pouquinho só de feijão, um pouco de arroz também, que são as sobras de ontem, né, do jantar de ontem. Então, é isso que a família tem aqui. E só está conseguindo, né, esses poucos alimentos, porque ganham, né. Teve um almoço, um almoço do Dia das Mulheres, domingo, e eu ganhei uma cesta básica. Como é que é, no Dia da Mulher, ter que ganhar uma cesta básica? É difícil, que a gente não tenha condição de fazer um almoço para os filhos. Porque eu penso nem em mim, é neles. Eu penso mais neles que em mim. Vocês já dormiram com fome, ou já ficaram sem comida aqui? Eu já dormi com fome, eles não, porque sempre a vizinha dá. E eu deixo eles com ela, para comer lá e durmo com fome. Não fosse a vizinha ajudando, certamente... Eu não tinha, dormia com fome. Mesmo assim, você consegue encontrar algum tipo de felicidade? Meus filhos. Meus filhos é o que me sustenta hoje.